Novilã News, resumo de novelas. Flor do Caribe, capítulo 72. Alberto avisa a Esther que ela terá que depor contra Cassiano. Samuca pede para Esther não prejudicar Cassiano. Guiomar canta no bar Flor do Caribe e Duque se encanta. O delegado avisa para Cassiano que ele poderá ser condenado por lesão corporal contra Alberto. Esther tenta defender Cassiano no seu testemunho à polícia, mas não consegue. Duque avisa a Olivia que Amaralina sumiu. Alberto provoca Cassiano e insinua que o rival será preso.